o que aconteceu aí? congelou tudo! tudo congelado, deixa eu ver como é que tá na rua olha isso, acordamos agora e a gente tá preso, a gente tá preso na neve porque nevou um monte de madrugada, só que tudo ontem era barro, é inacreditável, meu deus do céu, olha só, cara, é muita neve, olha isso ai, é sério isso, olha só olha aqui os banheiros, olha aqui ó pegamos um cafezinho, agora vamos sentar aqui pra tomar então, na verdade não era pra gente tá aqui nesse lugar porque a gente tava indo pra outro lugar e perdemos uma entrada aí o GPS recalculou a rota e a gente acabou subindo essa montanha, já tava de noite, tava bem difícil de enxergar e a gente nem imaginava que a gente ia ficar preso aqui, porque no fim acabou nevando muito durante a madrugada a gente não fazia ideia que isso ia acontecer e agora a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer, a gente por enquanto tá preso aqui a gente vai voltar lá pra van porque olha só o céu, tava azulzinho, tava azul e agora tá vindo uma nevasca de novo e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.